Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com esse emblema do Celta, beleza? Com Strike. Eu vou mostrar pra vocês aqui pessoal como a gente vai remover essa cola aqui desse emblema que foi deixado aqui de uma forma muito fácil, tá pessoal? Então a gente tá esburrifando aqui o Strike, certo? E a gente vai deixar um tempinho aqui reagindo, beleza? E enquanto reais já pode passando aqui, a gente tá passando a unha pessoal, mas pode usar aqui cartão de crédito vencido, enfim, com uma espatulazinha de plástico, um pão de microfibra aqui que já vai tirar bastante aqui da cola aqui, tá pessoal? O Strike ele reage muito rápido, tá? Ele tem uma propriedade de remover piche e resto de cola de uma forma muito fácil pessoal. Muita gente usa querosene, muita gente usa outras substâncias, até solventes, entendeu? Mas algumas questionáveis pela questão de prejudicar às vezes a pintura, tá pessoal? O Strike não, o Strike é um produto feito pra isso. Ele não tem cheiro forte, não vai deixar cheiro na sua mão e você pode usar tranquilamente e o melhor de tudo pessoal, não arranha, tá pessoal? Então a gente vai tirando aqui os pedacinhos aqui, certo? E vamos esfregando aqui pessoal. Esburrifando, deixando um tempo pra secar, entendeu? Geralmente que a gente usa aqui umas 3 a 4 esburrifadas aqui e aí o produto vai reagindo e a cola vai soltando, tá pessoal? Aqui a gente tá fazendo isso aqui pessoal, esse projeto do Celta, a gente pintou esse Celta, pintamos ele geral, então o projeto já tá concluído. Mas é um vídeo interessante porque a gente usou muito o Strike aqui pra tirar não só resto de cola desses emblemas, mas também dos frisos laterais também, que deram bastante trabalho, já que o Douglas queria uma pintura e queria que o carro tivesse totalmente limpo, não tivesse friso lateral, não tivesse spoiler, saia nem nada disso. Então a gente usou muito o Strike aqui, tá pessoal? Então você vê que ele já começa a remover com uma certa facilidade e é com o tempo, tá pessoal? Tem gente, por exemplo, que vai esburrifar a primeira vez, vai achar que já vai sair logo de cara e não sai pessoal. Tem que ir esburrifando e vai testando e vai tirando e ele vai soltando até que a cola saia por completo. Ah, mas de repente tem algum produto melhor, a base de solvente, pessoal? É, produto da base de solvente, como já falei antes, é um tanto quanto perigoso e um quanto tanto duvidoso com relação a prejudicar ou não prejudicar a pintura. Aqui, pessoal, eu poderia até usar um produto base de solvente, já que o carro foi pintado geral. Mas o objetivo do vídeo não era esse, o objetivo do vídeo era remover esse emblema sem causar dano nenhuma pintura. Tanto é que esse porta-malas aqui é uma das poucas peças do carro que tá com um verniz interessante e vocês vão poder ver o resultado lá no final. Então assiste aí até o final, beleza? Então, pessoal, a gente vai esfregando aqui, né? Pode usar também uma estopa, pode, né? De preferência o pano de microfilo, pessoal, que a microfilo ela não arranha, tá? Ela não agrede tanto, mas a gente pode ver aqui que agora já tá começando a sair com mais facilidade, né? E a gente vai tirando, vai passando, né? Eu poderia acelerar esse vídeo aqui, mas muita gente tem reclamado, né? Que às vezes acelera e às vezes não dá pra saber se aquele resultado é real ou não é real. Mas agora vocês estão vendo aqui na íntegra, tá, pessoal? Que realmente sai e demora, né? Nós estamos aqui há três minutos aqui integralmente aqui dedicados, né? Aí esse trabalho aqui e a gente vê que agora que tá saindo aqui, né? A gente vai passando a unha aqui, vai tirando e a microfibra pra poder tirar a cola. A unha a gente tirou o mais grosso, né? Que é aquela parte da, não só da cola, mas uma texturazinha mais grossa, que parece um papelão, né? Que fica ali, quando você tira o emblema, ele fica ali fazendo aquele formato da letra, tá certo, pessoal? Mas agora tá mais perto do que longe agora de acabar, beleza? Então aqui, pessoal, já tá mais adiantado, certo? E beleza, e o que a gente vai fazer, pessoal, de repente, com esse resto de cola aqui? A gente vai usar também uma massinha de polir, tá, pessoal? Até pra poder tirar um pouco aí a questão de excesso de produto, certo? Porque o Strike, pessoal, ele foi feito pra isso. Porém, tudo que é em excesso pode ocasionar algum tipo de problema. Por exemplo, eu não recomendo, por exemplo, usar Strike em pinturas recentes. Vamos supor, você pintou o seu carro, tem mais ou menos 10 dias ou uma semana que você pintou o seu carro, e aí, de repente, você pegou um Piche e você vai usar o Strike pra remover aquele Piche. Recomendo que pode-se usar, pode-se usar, mas usa uma quantidade muito menor do que a gente tá usando aqui, tá, pessoal? Aqui já é uma pintura 100% curada, inclusive o carro foi repintado. Então, o Strike de forma excessiva, até pra forçar um pouco mais aí a ação dele, eu recomendo que você use aí o carro, pelo menos, com o mês que foi pintado o carro em caso de pinturas recentes. Beleza, pessoal? Então, você vê aqui que agora já tá no finalzinho mesmo, ficou aí um pouco a sombra, né, joia. E agora já faz o quê? Vamos usar uma massinha de polir, tá? Então dá pra vocês verem aí que agora o que sobrou aqui, pessoal, a massa de polir, ela vai remover tranquilamente aqui, certo? Que é mais uns arranhõeszinhos mesmo, causado. E a massa de polir, a gente vai usar aqui a massa de polir número 2, da Alta América, esse super polidor aqui que é muito bom, certo? Mas você pode usar da Norda 3M, de outra marca, né, eu já usei muito da marca Anjo também, que é muito boas massas de polir, e os produtos da Anjo também são muito bons. Então é um pouquinho aqui, pessoal, a gente não vai nem usar politriz nem nada não, a gente vai usar uma estopa mesmo, a gente vai botar um pouquinho de massa de polir aqui, certo? E a gente vai pegar uma estopa, dar uma espalhada na massa de polir aqui na superfície, certo? Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui, rapidinho, pronto. Aí aqui, pessoal, a gente vai espalhar aqui, certo? E à medida que a gente vai espalhando aqui, já pode ir esfregando um pouco mais forte, tá, pessoal? Pra quê? Pra que a massa de polir, ela faça o efeito aqui, tira essas manchas, você vê que já saiu todas, né? Então tá bem, já, trabalho fácil agora pra massa de polir, agora é bem fácil fazer esse polimento aqui. Beleza, pessoal? Então passa aqui um pouquinho do para-chope também, onde escorreu o strike. Então, de repente, você que tem vontade de trocar o emblema do seu carro que tá velho, de repente quer tirar o emblema e não quer botar de volta, quer deixar a tampa sem emblema, fica legal, essa dica serve pra você, você vai conseguir fazer de uma forma tranquila. Vamos passar aqui uma segunda demãozinha rápida, uma quantidade menor de massa aqui, pra poder passar, e tá tudo certo, tá, pessoal? Fica bem bacana, o resultado fica bom. Ah, isso aqui é um polimento, um polimento profissional? Não, pessoal, isso aqui é só uma demonstrativa. O polimento tem várias etapas, de várias formas, tem vários vídeos aí no canal explicando como a gente faz polimento com vários produtos diferentes. Então tá aqui resolvido já, né, pessoal? Então, tiramos o emblema da tampa, né, aqui também tiramos esse emblema da parte de cima aqui, da fechadura da tampa, e a tampa ficou aqui só no brilho, sem emblema, tudo certinho. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, várias dicas aí, e vamos até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho